O que é o Arquivo em Cada Tricolor? Estamos aqui para mais um videoblog, a décima primeira edição E eu vou parar de contar, porque vai chegar num ponto que eu não vou mais conseguir falar Se é décima primeira, décima segunda, ainda está fácil, mas uma hora eu não vou mais saber Então, se eu falar próximo, mas não vou mais contar Hoje, dia 26 de abril, dia do goleiro Estamos tentando upar esse video para hoje, o dia do goleiro E aí nós estamos aqui relembrando os cinco grandes goleiros Que passaram pelo Tricolor, pela ordem O José Pói, Valdir Pérez, Gilmar Rinaldi, Zete Esse tem até nome, né? Você pode falar que os outros também têm nome, todos têm nome Mas quando você fala de defesa, Zete fica, né? E Rogério Senne Aliás, quando eu era mais novo, né? Quando a gente brincava no gol, a gente costumava pular E se defendia a bola, a gente gritava Zete E se não defendia, gritava Zete Odoro Que era o lateral, né? E aí a gente selecionou, assim, três histórias, né? De goleiros que passaram pelo São Paulo Na verdade, sim Curiosidades para homenagear esse dia Um deles é uma história que se atribui ao goleiro Abelha Sim, o São Paulo teve um goleiro chamado Abelha E conta a história que uma vez, durante um cruzamento de escanteio Abelha sai correndo para a bola no cruzamento e grita É minha! A bola passa por ele e ele grita Não é mais! E leva o gol Dizem que ninguém brigou com ele Que o pessoal achou engraçado e tal Não sei se é verdade Enfim, o Abelha está vivo Está aí, a gente pode descobrir A segunda história é do injustiçado goleiro Roberto Rojas Sim, Roberto Rojas O goleiro que ficou conhecido pelo incidente Aquele incidente terrível Com foguete Que rendeu até playboy Dá para fogueteiro, enfim E eu falo injustiçado Porque todo mundo participou da simulação Mas só ele que foi condenado Enfim, banido do futebol e tal E ele quando jogava pelo São Paulo Para quem não se lembra Ele jogava no São Paulo Num jogo do São Paulo com o Corinthians Em que o São Paulo estava ganhando de 2x1 E eu estava feliz da vida 46 minutos do segundo tempo Não sei porquê Ele estava no meio do campo Sério, do nada sim Disse ele nas entrevistas Que ele achou que o jogo tinha acabado Mas o fato é que o jogo não tinha acabado E Everton foi lá, empatou o jogo E acabou com a minha infância Acabou com a minha infância E eu tive que ir para o colégio Vendo um jogo que já estava ganho Perdido E a terceira história Essa terceira história envolve O goleiro armenino Quadriato Donizete O famoso Zete Que quando era Quando ele jogava E eu era aquele cara Ultra fã do Zete e tal E meu pai ele costumava me provocar Toda vez que o Zete levava um gol Daqueles gols que o Zete levava De vez em quando Você são paulino lembra Que às vezes ele levava um gol Ou outro Que ficava aquela coisa polêmica E meu pai ficava me provocando Pô, mas esse que é o goleiro Que você acha bom Esse goleiro Pô, levou esse gol E tal E um dia nós fomos até o CT Da Barra Funda Para ver o Zete Eu estava vestido de Zete Aquela coisa toda Que a gente faz Quando a gente é novinho 20 anos e tal E aí eu correndo lá Zete e tal E eu bati uma foto do Zete E falei Pai, bate uma foto aí Também, né Caso eu esteja nervoso Aqui com a câmera e tal E meu pai Naquela provocação toda Ele foi bater a foto E ele bateu a foto do Zete O Zete calmamente Chegou e falou Olha Eu acho que o senhor Colocou o dedo Na frente da lente O senhor não quer bater outra Assim, com essa educação e tal Meu pai ficou assim Admirado Né Com toda aquela gentileza Do Zete e tal E você pode conferir aí Tá aí a foto O dedo do meu pai e tal Né Você está vendo? Então, enfim No jogo seguinte O São Paulo jogou Acho que se eu não me engano Com 15 de Piracicaba E nós tomamos uma mapeava De 3x1 3x0 E foram 3 cruzamentos Que o Zete errou os 3 Eu olhei pro meu pai Meu pai olhou pra mim E falou Nossa, cruzamento é complicado, né Aí eu falei É, pra quem não sabe Tirar foto, sim Né Enfim Nós fizemos uma reportagem Aí do Fechando Gol Tá Então, tá sendo O vídeo tá sendo pado Também agora Deve estar aí já Um vídeo que a gente fez Em homenagem ao dia do goleiro Que foi provido pelo Zete No qual a gente entrevista Raí, Belete Fabio Melo Com Carlos A gente entrevista Alunos da escola E mostra um pouquinho Do dia a dia De um goleiro Do treinamento Dessa dificuldade Dessa loucura Que é ser goleiro E a gente vai selecionar Aí um vídeo Um pedacinho do vídeo Uma prévia Aqui no Fala Bandan Que é justamente Um trecho Em que o Raí fala Aliás Curiosidade, hein O Raí fala De um possível reforço Ou seria retorno Confira aí Aqui no dia do goleiro Hoje, né Se mostrando talento No gol Como é deixar um goleiro Plantado do gabarito Do Zubizarreta, sim É O senhor Também tava Uma fase iluminada E pegou No contrapé dele E realmente Era um grande goleiro No momento decisivo Daquele Goleiro de Copa, né Seleção da Espanha E nem se mexeu, né Só Exatamente Acho que foi uma jogada Que pegou ele de surpresa E também Acho que mesmo Se não fosse a contrapé Onde a bola entrou Não tinha jeito A curva que ela fez Não tinha jeito E mostrando talento Aí no gol É mais fácil Judiar do goleiro Do que ser judiado, né É mais fácil Brincar no gol Assim é gostoso Mas na hora do jogo A pressão é maior Ali você não pode errar Você tá jogando No meio de campo Você pode errar uma bola Errar um passe No gol Não tem direito a erro Então Tem muita coragem Pra ser goleiro E se o Juvenal Passa aí Resolve falar Pra você voltar Não tem chance não Falar pra você encerrar Junto com o Rogério Uns 10, 15 minutinhos Dá pra brincar Olha que Isso daí vai pro ar O torcedor vai pedir Sucesso E obrigado por tudo Que você fez pro São Paulo Vocês estão vendo aqui, né Que agora eu tô com a camisa vermelha Voltou do vídeo Falou É outro Falar bandana Não é o mesmo Ainda é a 11ª edição Mas a gente tinha que falar Do jogo decisivo Que o São Paulo vai fazer Contra a Penapolense E o São Paulo resolveu fazer Uma promoção muito bacana Pra esse jogo A equipe de marketing Do Tricolor Resolveu estrear um uniforme Um terceiro uniforme Do São Paulo Todo vermelho Né Completamente vermelho Que é em alusão A troca das arquibancadas Hoje todas as arquibancadas As cadeiras São todas vermelhas Ou seja Se você for Você que comprou O ingresso de amarela Você tá indo Na amarela da autônica Você que comprou azul Azul da autônica Laranja Laranja da autônica Porque é tudo vermelho Né E aí o São Paulo Resolveu lançar Essa camisa Para promover O São Paulo Vai jogar com uma camisa Que já está sendo vendida E que ninguém viu Tanto é que eu coloquei Aqui a camisa Que por acaso É da Penalti também E essa foi uma camisa Que a Penalti fez Mas o São Paulo Não pôde jogar por ela Por problemas de estatutos E tal Não dá pra ver aí Não dá Tentei Ok Tá E assim A cor vermelha É a cor que nos diferencia De todas as outras equipes grandes Do futebol paulista O Palmeiras tem aquela coisa Com o verde O Corinthians com o preto O Santos com o branco E o São Paulo Então com o vermelho E é a cor da raça Pelo menos é essa Esse é o conceito Que o marketing colocou O Penapolense É uma equipe Que é um grande azarão O São Paulo tá assim Apesar de estar concentrado Na Libertadores A gente vai falar do jogo Na Libertadores Na segunda-feira O jogo é complicado Porque o técnico Da Penapolense É um jogador Um ex-jogador Do São Paulo Que fez história Por ser um discípulo De Tele Por ser um cara Com muita raça Com muita vontade Que é o Pintado E o Pintado Ele dá uma declaração Aí a gente vai selecionar A gente chegou a entrevistar O Pintado A gente vai dar uma declaração Que ele fala aí Um pouquinho dessa história Do Tele É um cara com muita vontade Então veja aí o vídeo E você tem alguma coisa De ser carrega do Tele Hoje no papel de treinador? Muito, muito, muito Pra mim é fundamental Essa referência de profissional Essa referência de sério De um cara que não tem Rabo preso com ninguém Eu sou um treinador Que eu não tenho empresário Entendeu? Eu fiz questão Eu sei que a minha vida Vai ser mais difícil Sei que as coisas vão Vão demorar pra acontecer Essas dificuldades Que eu enfrento Porque eu não tenho Esse rabo preso Eu não tenho empresário Que cuida da minha carreira Ou que me dá Alguma... Não, não Eu vou na raça mesmo Como sempre Vou na luta E sei que vou chegar Eu vou chegar Com liberdade Vou chegar Claro Sem ter Uma vírgula Pra falar de mim Claro que Eu não sou o melhor profissional Não sou O melhor treinador do mundo Não tenho essa intenção Não tenho essa Essa vontade também Mas é um treinador que vai ganhar? Mas sou o cara que vou ganhar em sério Ninguém vai poder falar O pintado é desonesto O pintado faz as coisas erradas Pra ganhar Nunca Isso jamais vai acontecer Seu tele ensinou muito bem isso pra gente Então é isso pessoal Domingo São Paulo e Penacolense Jogo decisivo É o mata-mata Que na verdade é o mata-só O São Paulo precisa passar Se passar Pega o... Possivelmente Ponte ou Corinthians A gente espera que seja ponte Não por nada Que a gente esteja torcendo Pra um lado e pro outro Mas enfim Mas a gente vai pegar aí Quer dizer Agora Daqui pra frente Como eu tinha falado no outro Fala Bandana Todos os jogos decisivos Então nós temos Penacolense agora E na Quarta Quinta-feira 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 Nós temos São Paulo e Atlético A gente vai falar disso Segunda-feira Um grande abraço aí pra todo mundo Tchau 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 Obrigado.